O advogado estava internado em Cascavel desde o dia 21 de outubro por conta da Covid-19. A confirmação da morte pela doença foi perto das 9 horas da manhã do domingo. Flávio José Penso, que tinha 76 anos, foi uma das lideranças mais ativas e importantes de Ampere. Foi prefeito por três mandatos, vereador, professor e estava atuando como advogado. Ele concorreu nas eleições deste ano e ficou em segundo lugar. Como gestor público, teve grande liderança no projeto da industrialização de Ampere, na década de 90. Foi responsável por inúmeras conquistas para a cidade, entre elas a instalação da comarca, no ano de 2012. O corpo de Flávio foi cremado na manhã desta segunda-feira.